Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, sessão 14.6, exercício 17. Vamos enunciar. Determine a derivada direcional da função no ponto dado na direção do vetor V. Função H, em função de RST, é igual ao ln de 3R mais 6S mais 9T, o ponto 1, 1 e 1, vetor V, 4I mais 12J mais 6K. Bom, então, para achar a derivada direcional na direção do vetor V no ponto dado, que é RST, vai ser igual ao vetor gradiente da função, que é H, H, aqui da função H, RST, de RST, escalar com o versor V. Então, vamos achar, primeiramente, o vetor gradiente aí. Quem vai ser o vetor gradiente da função de RST? vai ser a derivada da função, que é H, em relação a S, em I, mais a derivada parcial da função em I, em relação a S, em J, mais a derivada parcial da função em I, em relação a T, em K. Então, a gente vai ter aí que o vetor gradiente da função de LST vai ser igual, derivando a função, passa a ponto. Derivada aí, regra da cadeia. Primeiro, a gente deriva em L, que vai ser 1 sobre tudo que está dentro. Então, 1 sobre 3R mais 6S mais 9T, vezes a derivada que está dentro em relação a R, derivada de 3R dá 3. Isso aqui dá 0 e 0. Isso em I. A gente vai ter mais, derivada da função H em relação a S, deriva primeiro L também, 1 sobre 3R mais 6S mais 9T. Aí, vezes a derivada que está dentro, 0, 6 e 0. Então, vezes 6. Isso em J. Mas, derivada da função em relação a T, deriva LN primeiro, 1 sobre tudo que está dentro, 3R, 6S mais 9T, vezes a derivada de dentro, 3R dá 0, 3S dá 0 e 9T dá 9. Isso em K. A gente pode aí simplificar colocando o termo 1 sobre 3R mais 6S mais 9T em evidência. E, se quiser, pode colocar um 3 em evidência, porque tem aqui tudo múltiplo de 3. Então, vai ficar 3 sobre 3R mais 6S mais 9T. Aí, aqui vai sobrar só o I. Aqui, tirei um 3, então vai sobrar 2J. Ali, eu tirei um 3, vai sobrar 3K. Agora, a gente substitui pelo ponto dado, que é 1, 1 e 1. Então, a gente vai ter o vetor gradiente de H no ponto 1, 1 e 1, vai ser 3 sobre 3 vezes 1, mais 6 vezes 1, mais 9 vezes 1, vezes I, mais 2J, mais 3K. Ou seja, isso vai ser igual. Aqui vai dar 3, com mais 6, 9, com mais 9, 18. O 3 simplifica com 18, fica igual a 1, 5, 6 e lá. Então, vai ficar 1 sexto que multiplica I, mais 2J, mais 3K. Agora, a gente precisa contar quem é o versor V. O versor V é o vetor V dividido pelo módulo V. Ou seja, o vetor V é 4I mais 12J, mais 3K, dividido pelo módulo I quadrado das componentes ao quadrado. 4I quadrado menos 12 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Ou seja, vamos ter a I, que é 4I mais 12J mais 6K. Então, vai ficar raiz quadrada de 196. Aí, raiz quadrada de 196 é 14. Então, fica 4I mais 12J mais 6K, dividido por 14. Dá para ser tudo múltiplo de 2. Aqui é a múltiplo de 2 e 5 fica por 2 e 5, por 2 e mais. Então, aqui fica 2I, aí mais 3J, mais 3K, tudo dividido por 7. Então, agora a gente pode achar a derivada dimensional da função. Então, a gente vai ter DV de H no ponto 1, 1 e 1 vai ser igual a 1 sexto 1 vezes 1, 2 e 3 produto escalar com 1 sétimo vezes 2, 6 e 3. Então, a gente vai ter que ficar igual a 6 vezes 7, fica 1 sobre 42 ao quadrado. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 6, mais 12. 3 vezes 3, mais 9. Então, a derivada direcional vai ter 2, aí, com mais 12, 14. Com mais 9, 23. 23 sobre 42 ao quadrado é o resultado da derivada direcionada. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado! E aí, vamos lá!